Para realizar as visitas necessárias sobre sua responsabilidade, um recenseador riscou no mapa um quadrado de modo que representasse a área da região a ser trabalhada por ele. Se a medida do lado desse quadrado é 6 centímetros, então a medida da área desse quadrado em metros quadrados é igual a... Ai, meu Deus, o problema é o quê? O problema é de área. Área. Como é que eu sei que é área? Está ali a área. Está aqui, ó. Área. Ai, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Técnica R, estudar, revisar, exercitar. Como é que resolve? Nesse caso, você calcula a área do quadrado. Como é que é a área do quadrado? Lado ao quadrado. Beleza? É a área do lado ao quadrado. Tá bom? Então, vamos lá. Apesar de não precisar... Opa. Apesar de não precisar, eu vou fazer um desenho de um quadrado aqui, tá? O lado são 6 centímetros, o lado são 6 centímetros. Como é que a gente faz para achar a área do quadrado? A área do quadrado, pessoal, é o lado ao quadrado. Como assim? O lado ao quadrado, pessoal. Olha para cá. O lado ao quadrado. Beleza? Qual é o valor do lado? 6. Então, isso vai ficar 6 ao quadrado. Beleza? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36 centímetros quadrados. Por quê? Como a unidade é centímetro, quando eu calculo a área, fica centímetro quadrado. Beleza pura. Agora, família, como eu vou fazer para transformar isso para metro quadrado? Por quê? Nem tem 36 ali, né? Agradece a Deus. Tá? Como eu vou fazer isso? Vai ficar, ó, que homem danado, ó, homem danado, lembra? Muito descuidado com as mulheres. Só que é tudo ao quadrado. porque eu estou na área, tudo ao quadrado. Aí, a mesma ideia de lá. Eu estou no centímetro e quero ir para o metro. Estou indo para frente ou para trás? Como eu expliquei anteriormente, se tu não estava, volta um pouquinho o vídeo. Estou indo para trás. Quantas casas para trás? Sempre esquece a casa que você está e conta. São duas. Ó, cuidado. Por quê? Quando tem o quadrado, você volta na real quatro casas. Dois mais dois, quatro. Tá? Você volta quatro casas. Você vai voltar quatro casas. É só voltar o expoente. Você volta quatro casas. Então, vamos voltar quatro casas. Ó, 36. Vamos voltar quatro casas. Você vai voltar quatro casas a partir da vírgula. Uma, duas. Opa, calma aí, perdão. Você vai voltar aqui, ó. A vírgula sempre está do lado do último número, como eu falei anteriormente na outra questão. Uma, duas. Tem que voltar quatro, né? Três, quatro. Aqui está a vírgula e completa com zero em todo mundo. Beleza? Bota a vírgula, completa com zero em todo mundo. Então, isso daí, na real, são 0,036 metros quadrados. 0,036 metros quadrados. Qual é o gabarito disso, galera? Letra D de dado. Está aí, D de dado. 0,036. São quatro casos, ó. Uma, duas, três, quatro. Bota a vírgula e completa tudo com zero. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Então, ó, atendendo a pedidos, como o do Valdeci e muita gente que pede, eu vou mostrar para você agora o nosso curso dobradinha matemática português para o Correios. O que você vai ter acesso? Cara, antes de tudo, você, quando compra um curso, sai o edital, eu entendo que o concurseiro, a galera, pô, está apertado e tudo mais, mas sai o edital, a primeira coisa que você faz é o quê? Comprar um curso com todas as matérias do teu concurso, uma assinatura e tal. Enfim, porque sai mais barato. Só que o barato sai caro. Por quê? Quando chega na matemática, que é a matéria que mais reprova em todos os concursos, o cara não te dá a base e você está muito tempo sem estudar. Não tem base. O que acontece? Chega na hora da matemática dos Correios, você não sabe fazer quantia de dividir. E pensando nisso, nós temos um curso de matemática básica para o Correio. Tudo que você precisa para aprender ali para o Correio. Só depois que a gente vai para o curso de matemática para os Correios. e como as matérias que mais caem são matemática e português, nós convidamos o professor Arnaldo Paula. Se você não o conhece, hoje vai ter uma aula dele aqui no canal, 7 horas da noite ao vivo, para você conhecê-lo. Um dos melhores professores do presencial do Rio de Janeiro, a gente convidou, nosso amigo, para criar o curso português do zero para os Correios, com método LPP, língua portuguesa para passar. Além disso, você vai ter um cronograma de estudos, cara, do zero ao avançado. Esse cronograma, como é que funciona? A gente mostra no dia 1 qual é a aula que você tem que estudar, dia 2, dia 3, dia 4, passo a passo. Se eu tiver dúvida, Renato, você vai ter o suporte na dúvida do aluno abaixo de cada aula. Nós preparamos dois bônus sensacionais. O bônus 1 é um curso de exercício de matemática para a IBFC. Nós estamos gravando esse curso, vamos começar a gravar essa semana esse curso. E um curso de exercício de português para a IBFC, que já tem questões gravadas e o Arnaldo está gravando mais questões. Inclusive, hoje ele está aqui no estúdio gravando mais questões. E isso daqui não é aquela coisinha de chegar lá na hora da compra, você quer o curso de exercícios de matemática da IBFC? É mais tanto. Não, isso aqui a gente está te dando de graça. É de graça mesmo. E se você aproveitar essa promoção, o curso para a IBFC, se você fosse comprar só o curso de matemática, seria 327, só o de português, 327, somando 654. Hoje, de 654, o seu investimento será apenas 12 de 33, 7,6 e você vai ter as matérias que mais reprovam, mais eliminam os concursos. Matemática é a mais odiada, é a que mais reprova, português é a que mais cai e a que mais elimina. Então, assim, 30 reais, 33 reais por mês, menos que um lanche do McDonald's para você mudar a tua história e a tua vida e a tua família. E se você quiser à vista, o valor é 327 à vista, tá? À vista, você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito. Ah, Renato, eu não quero parcelar em 12 vezes. Esse é o valor da parcela máxima do cartão de crédito, 12 vezes. Mas você, na hora da compra, pode parcelar em menos. Eu vou fazer uma coisa, o link está aqui nos comentários, o Júnior está botando no chat e vou deixar fixado aqui nos comentários, tá? Aqui embaixo do vídeo tem os comentários, clica, vai estar lá o link do nosso curso e vem estudar com esse mega desconto. Choribola, mete bala para mim e vamos detonar. Choribola, te vejo lá na aula do curso. Qualquer dúvida, galera, pode mandar mensagem aqui para a minha equipe nesse número de WhatsApp. Pode falar com a minha equipe que eles vão te ajudar, tá? Mete bala e vamos juntos detonar. Então, respondendo aqui ao Valdeci, que falou, já tem curso matemática focada na IBFC, sim, e te leva do básico avançado e a gente está gravando as questões de o curso de exercício da IBFC para detonar. Beleza? Tenho um convite para você na próxima quarta-feira, deixa eu só confirmar aqui para você se é quarta, eu acho que é quarta. Deixa eu ver aqui. Próxima quarta-feira, isso aí, quarta-feira, 18 de setembro de 2024, vamos fazer uma mega aula para o Correios falando sobre razão e proporção, mostrando como a IBFC gosta de cobrar isso. Então, não perca, quarta-feira ou oito horas da noite, vai ser uma aula que vai ser uma estreia, não vai ser ao vivo, tá? Vai ser uma estreia, então você vai ter chat, vai poder interagir oito horas da noite, quarta-feira eu vejo você com essa aula de matemática para o Correios, beleza? Tamo juntos, estou ficando por aqui, foi um prazer, até uma próxima aula e vejo você lá no curso. Não deixa sair, o edital vai ser agora em setembro, comece logo a sua preparação, você vai ter as matérias que mais eliminam, as mais importantes, as que mais aprovam. Tamo juntos, um beijo, estou ficando por aqui, valeu!